Livro Troia Apresentação Prepare-se o leitor para uma das máximas aventuras da cultura ocidental, um suculento náquido que de melhor experiência humana acumulou em todos os tempos. É a Guerra de Troia, legendário episódio protagonizado por figuras que entraram na corrente sanguínea da cultura mundial. Gente como Aquiles, Heitor, Ulisses, Agamemnon, Enéas. Tudo começa, segundo a tradição, por um caso de amor, um troiano chamado Paris-Rapta a mulher mais linda de seu tempo, Helena, que já era casada com Menelau, grande líder grego. Por causa disso, junta-se um poderoso exército composto pelos vários reinos do mundo grego, com centenas de navios e milhares de homens, que vão cercar, combater e finalmente destruir Troia, rica e poderosa cidade localizada na beira do mar Egeu, em território hoje pertencente à Turquia. Um dos episódios dessa guerra entrou até para o repertório da conversa diária, o famosíssimo caso do cavalo de Troia, o presente grego que decidiu a luta em favor dos que atacaram a cidade. De que modo tudo aconteceu? Como foi que a sedução de Helena começou? Seus pais eram mesmo um deus e uma mulher mortal? E Paris, que vivia como simples pastor, como é que se torna poderoso a ponto de provocar uma guerra que dura dez anos e mata a fina flor dos homens de sua época? Aquiles realmente foi o maior guerreiro de todos os tempos? Ulisses foi o mais astuto homem? Que papel tiveram os deuses nisso tudo? De que lado ficaram? Tudo isso vai contado aqui, num livro de leitura saborosa, em linguagem fluida, mas sempre atendendo a uma concepção rigorosa, que processa as informações literárias, mitológicas, lendárias, para contar os principais movimentos da guerra e de seus bastidores. Na ordem em que aconteceram, Cláudio Moreno, professor e estudioso da cultura clássica, conviveu por muitos anos com os relatos da tradição grega, a começar da Ilíada, de Homero, poema narrativo do século VIII a C. Leu essa tradição, meditou sobre ela, cercou-se da melhor bibliografia sobre o tema, reproduziu oralmente essas histórias em incontáveis aulas, para a deleite de seus milhares de ouvintes, ao longo dos anos, e agora escreveu esse relato, síntese do helenismo em um momento de apogeu. Combinando o estilo homérico de narração com o ritmo de romance, Troia resulta numa leitura prazerosa, com a vantagem de introduzir o leitor iniciante ao mundo grego e, para os mais experientes, o grande serviço de pôr em ordem todas as informações relevantes acerca da monumental guerra. A intimidade erudita de Moreno com esta literatura é, portanto, o ponto de partida de Troia, não seu ponto de chegada. O leitor vai logo perceber o valor do vibrante e colorido mundo grego clássico, com seus deuses caprichosos e profundamente parecidos com os homens que os conceberam e com seus heróis até hoje modelares, e vai se aproximar disso da melhor forma possível, lendo uma história profunda, radicalmente humana. Luís Augusto Fiche Prefácio A Troia de Cada Um No Natal de 1829, o pequeno Irish Selieman ganhou uma bela história universal ilustrada para crianças. Ao ver a impressionante gravura que representava a tomada de Troia pelos gregos, perguntou onde ficava aquela cidade fabulosa. O pai, sorrindo, informou-lhe que tudo não passava de uma lenda contada pela Ilíada, de Homero. O menino de nove anos não se conformou. Não pode ser. Um dia eu vou encontrar os restos desta cidade. A partir deste dia, a Ilíada tornou-se sua companheira inseparável. Sempre com ela na cabeça, trabalhou vários anos no comércio, viajou pelo vasto mundo, ganhou muito dinheiro com o ouro da Califórnia e ficou rico com a Guerra da Crimeia. Em 1868, quatro décadas depois, ele pôde dedicar-se a seu sonho. Como acreditava que todas as referências geográficas de Homero eram verdadeiras, Selieman foi afunilando a sua pesquisa até chegar a Isarlic, na Turquia. Ali deviam estar as ruínas de Troia, dentro de uma colina verdejante separada do mar por uma larga planície, certamente a mesma onde gregos e troianos tinham lutado por dez anos inteiros. Convencido de que precisava de uma companheira para a grande empreitada, passou a procurar uma esposa que fosse grega, jovem, órfã e que apreciasse Homero. Dentre as várias candidatas, sobressaiu-se Sofia Gastromenos. Dona de todas essas qualidades e de outras mais, ela o acompanhou pelo resto da vida, trabalhando nas escavações, compartilhando suas vitórias e vindo a escrever. Mais tarde, a sua biografia oficial, em Isarlic, Selieman acabou descobrindo não uma, mas sete cidades enterradas na colina, umas sobre as outras, em camadas sucessivas que atravessavam vários milênios de história. Selieman definiu uma delas como sendo a Troia de Príamo, de cujas muralhas a bela Helena deve ter assistido à guerra que ela própria causou. Ao apresentar ao mundo as riquezas que pertenciam ao tesouro de Príamo, ele ganhou celebridade instantânea e o ódio dos arqueólogos, que até hoje contestam o seu sucesso. Dizem que ele escolheu as ruínas erradas, destruiu vestígios importantes e inventou registros falsos em suas anotações. E daí, ele teve fé em Homero, que é o mesmo que fé na infância, e encontrou sua Troia, cumprindo assim a promessa que um menino fez a seu pai. Quem o entendeu mesmo foi Freud, o arqueólogo da alma humana, que disse invejar esse homem que, junto com o tesouro de Príamo, tinha encontrado a rara felicidade de realizar o sonho de uma vida toda. Eu também, desde menino, saí em busca desta cidade lendária. Naveguei por muitos anos neste mar cheio de mitos, explorei as montanhas e as planícies da ficção e encontrei, como Selieman, várias Troias diferentes. A que mostro neste livro é a minha favorita, Cláudio Moreno. Introdução. Há mais de 3 mil anos, a beleza de uma mulher provocou a guerra mais famosa de todos os tempos. Por causa de Helena, rainha de Esparta, considerada a mulher mais bela do mundo, os vários reinos da Grécia deixaram de lutar entre si e se uniram, pela primeira vez, para enfrentar um inimigo comum, a poderosa Troia, um reino distante que dominava o Elesponto, lá onde termina a Europa e começa a Ásia. Lutaram por mais de 10 anos, e muitos milhares de homens morreram por esta rainha, que alguns diziam ser filha do próprio Zeus. No entanto, algo de novo ia nascer diante das muralhas de Troia, a ideia de uma só Grécia, de uma grande nação, unida pela mesma língua e pelos mesmos costumes. Dali nasceria o Ocidente, como nós o conhecemos. Esta é a história desta guerra. Livro Troia Capítulo 1 As bodas de Peleu e Tetes A sorte de Troia foi selada no dia em que Peleu casou com a divina Tetes, numa festa grandiosa nos verdes prados da Tessália. Não era um casal comum, a noiva era uma deusa do oceano, a mais bela dentre as cinquenta nereidas que moravam no fundo do mar, enquanto o noivo, apesar de ser um bravo guerreiro e um rei de grande respeito, era apenas um homem, mortal como qualquer outro. Tetes viveria para sempre, numa eterna juventude. Peleu, no entanto, iria envelhecer pouco a pouco, até o dia em que sua alma deixaria seu corpo e iria para o escuro mundo dos mortos. Dessa união desigual, que nunca chegou a ser feliz, nasceu Aquiles, que viria a ser a figura decisiva desta guerra que os gregos moveram contra os troianos. Nunca mais haveria uma festa como aquela, pois foi a última vez que homens e deuses sentaram e beberam juntos. O anfitrião era o sábio centauro Quirom, conhecedor dos segredos da cura de todas as doenças, que tinha criado Peleu como um filho adotivo. Todos gostavam de Quirom, e muitos foram os heróis que, ainda meninos, foram entregues à sua guarda, para que ele os educasse e treinasse, transformando-os em homens justos e em guerreiros formidáveis. Peleu tinha sido um deles, e o centauro se afeiçoara de tal maneira a seu discípulo que o tratava como um verdadeiro filho. Por isso, Quirom tinha feito questão de oferecer esta festa aos noivos, e agora, todo orgulhoso, era ele quem recebia os convidados que chegavam aos seus domínios, na encosta mais verdejante do Monte Pério. Todas as divindades vieram do Olimpo para prestigiar o jovem casal. O primeiro a abençoar os noivos foi o próprio Zeus, seguido de seu irmão Poseidon, senhor dos mares, que trouxe de presente para Peleu dois cavalos magníficos, Chanto e Balho, que tinham o dom de falar. Quem visse ali os dois poderosos irmãos, lado a lado, tão alegres e generosos, não poderia suspeitar que até bem pouco tempo tinham travado uma luta feroz para decidir qual dos dois levaria Tetes para o leito. Só tinham desistido de disputá-la quando o oráculo revelou que ela estava predestinada a dar à luz a um filho que seria muito mais poderoso que o pai, e então nem Zeus, nem Poseidon quiseram correr o risco de perder os seus reinados, e, como era o hábito dos deuses, trataram de escolher um pobre mortal sobre o qual recaísse a profecia. Foi assim que decidiram, de comum acordo, casar Tetes com Peleu, o rei da Aftia, que todos reputavam como o mais nobre dos homens da Tessária. Tetes nem sabia que ele existia. A bela ninfa do mar não pensava em casar, amava Zeus secretamente, mas nunca tinha cedido a seus galanteios porque ele era marido de Hera, a quem ela respeitava. Peleu, no entanto, a muito gostava dela, costumava observá-la, encantado, quando ela saía completamente nua do mar e vinha tomar sol numa pequena praia entre as pedras. Um dia, ela adormeceu na areia branca e ele não resistiu, aproximou-se em silêncio e abraçou-a apaixonadamente. Para sua surpresa, Tetes, que podia assumir a forma que quisesse, transformou-se num grande pássaro, depois numa árvore, finalmente numa tigresa rajada, quando então Peleu, amedrontado, afrouxou o abraço e a deixou escapar. Desolado, ele procurava uma forma de vencer a resistência da bela Nereida, quando Círon, instruído por Zeus, revelou-lhe que ele a dominaria se conseguisse mantê-la em seus braços, deixando-a mudar de uma forma para outra, sem ter medo de nada. Até que ela voltasse à forma primitiva. Assim fez Peleu, e ela passou de ave para touro, de tigre para serpente, passou de fogo para água, mas ele manteve o abraço, e ela enfim se rendeu, lamentando, com um suspiro, que tivessem revelado o seu segredo a Peleu. Agora, na festa, quando Zeus veio cumprimentá-la, ela não pôde deixar de comentar, num tom amargo, Peleu só vai ser meu marido porque algum deus o ajudou. Zeus fingiu não entender a sua queixa e foi sentar-se no trono que o centauro Círon tinha reservado para ele. Logo depois, chegou a Divina Era. Não tinha vindo com Zeus porque queria cumprimentar a noiva quando ele não estivesse por perto. Há muito ela tinha aprendido a surpreender, no olhar do marido, aquele lampejo de cobiça que as outras mulheres despertavam, e não tinha a menor dúvida de que Tétis tinha agradado por demais ao incorrigível conquistador. Conhecia muito bem as manhãs dele, e este casamento de Tétis com um mortal estava lhe parecendo suspeito. Talvez fosse apenas um arranjo de Zeus, com uma festa de mentira, um marido de mentira, só para esconder mais um de seus adultérios. No entanto, ao falar diretamente com Tétis, tranquilizou-se. O seu olhar perscrutador encontrou o límpido olhar de uma virgem, que falou com ela sem o embaraço inevitável de alguém que estivesse com culpa. Pensou ter percebido também uma leve ponta de tristeza na maneira como a jovem deusa se referia ao futuro marido, mas decidiu que não era problema seu. Afinal, este estava sendo um dia muito feliz para a rainha do Olimpo, e a festa prometia ser melhor do que ela tinha antecipado. Os deuses continuavam chegando, acomodando-se ao redor das mesas ornadas com as flores do vale, dispostas em meio à terra relva que visejava diante das famosas grutas em que Kiron morava com a mulher e os filhos. Ninguém deixou de vir, até mesmo a rígida Atena, a deusa eternamente virgem, a filha guerreira de Zeus, deixou em casa o seu capacete de guerra e permitiu, pela primeira vez em muitos anos, que os cabelos flutuassem soltos sobre os ombros. A própria Artemis, a deusa da caça e da lua, sempre avessa ao matrimônio, guardou os seus cães numa clareira da floresta, pendurou seu arco e suas flechas no tronco de um velho carvalho e veio fazer parte da festa, ostentando, o que era raro, um belo par de brincos nas orelhas delicadas. Enquanto Hefesto, o deus da forja e do vulcão, entregava a Peleu uma rica armadura de ouro e bronze, feita especialmente para ele, sua ex-mulher, a deusa do amor, Afrodite, entrou no recinto caminhando lentamente, irradiando toda a sua beleza, atraindo os olhares de todos os presentes, especialmente os de Zeus. Também estava lá o sinistro Ares, temido senhor da guerra, mas desta vez sem o escudo e a lança, estava alegre, divertindo-se como os outros, entregue à música e à dança. Por último, para deleite de todos, o poderoso Apolo, irmão gêmeo de Artemis, surgiu à frente do maravilhoso cortejo das musas, que se aproximaram das mesas entoando o canto nupcial. O próprio deus as acompanhava na lira, e todos os seres vivos daquelas paragens, homens e animais, deixaram de fazer o que estavam fazendo para ouvir aquela música celestial, que falava do dia em que Tétis deixou as brancas ondas do mar para tornar-se a noiva do feliz Peleu. As ninfas da montanha tratavam de manter sempre cheias as taças de ouro dos convivas, e as mesas estavam repletas de guarias, ao alcance da mão de todos, comidas da terra, para os mortais, e néctar e ambrosia, para os deuses. O canto das musas derramou então o seu encantamento por toda a paisagem, pelos picos vizinhos, pelos riachos, pela floresta das encostas, e todo o firmamento pareceu se encher de alegria com a festa de Quiron. Nenhum dos convivas, exceto, talvez, o próprio Zeus, podia imaginar que esta alegre cerimônia seria o cenário de um incidente que causaria, muitos anos mais tarde, a destruição do povo troiano.